O que você quer fazer? O que você quer fazer? Cante de rir. Olha o Meia aqui, cantando lá. Essa é a Rodeira. É a Rodeira. Olha a Rodeira. Olha a Rodeira. Olha o Meia aqui cantando lá. Eu queria ver aqui se o Fabinho ia cantar junto, hein? Oi, Fabinho, que saiu? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui, a do Rogério também, só que a do Rogério é bem baixinha, mano. Ó, você viu? Ela deu dois cantos aqui, ó. Vai, Meca, vai começar, mano. Vai se acostumando. Falei, galera. Correiro bom, ó. Só preparar, o bicho começa, mano. Mas o pezinho tá preso. Quem é aqui, meu? Quem é aqui, meu? Você não vai colocar o pé na água, pô? Caramba, meu. Caramba, tá fora de casa. Bom dia. Bom dia. Aqui tá baixinho, ó, tá vendo? A sua safa é pio. Pio. Chega, mano. Você veio aqui. Vai me escutar ali, cara. Você acionou o flash, cara. Tá, mano. Ó, agora deu pra animar, hein? É. Tá, aqui. Tem uma gala. Vai, confia aqui. Deu? Você viu? O bicho sai da água, pô. Eu falei, mas será que é aqui, meu? Oi. Oi. Vem. Eu tava falando pra ele. Às vezes, mano, ele tá aqui, ele tá puxando à tarde, com o Fabinho, tipo. Às vezes a colher dele gosta de cantar de manhã, mano. Tem colher que não vai à tarde, mano. A tarde passa, né? Vamos descer mais, mano. Boa? Beleza? Vamos cortar desse carro aqui. Oh, mano. É só baixinho, mano. É. O bicho tudo fechado. Oh, isso aqui pariu, né? Não, porque falou que o seu irmão, você acha ruim, né? Agora resolve, Sérgio. Obrigado. 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 Vamos lá. . 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 E aí, ó, pros caras que tinham fanguleiro num canto de cara, depois cê fala pra conferir lá, mano. A colheira dele, a colheira dele, tipo, vira o pescoço, tá ligado? Ela olha primeiro pra lá e se joga, mano. Ó, se liga. Ó. Ó, ó, ó a tática do Rony. Deixa as colheres cansar, ele vem com a dele já que tá lá, ó. Travada na feira. Travada. Tem que ser de novo, vai encostando na tarde. E nesse Fabinho virou. Tá? Tem que ser de novo, tá recolhendo? Sabe, sim. Não, nem à tarde não mata, eles não tiram. É, tá? Tem que ir, igual a passar de quatro. Não mata até umas vezes. Hora da tarde, mês e mês da tarde, ele fica com o escuro. As quatro horas, pronto, sobe o mundo. Pai as almas, todas as frases, e docorrido, também, tem que mais. Não, não mata até o escuro, não tem que ser de novo. Não, 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 não. Você já fez estudo, não, não, não. Você já fez estudo, não, não, não. Eu já escuto, eu já sabe daqui. Tem que ir para... Porque depois, se o regresso, eles vão conseguir mais. É, com muito, é. é isso aí galera um abraço, tamo junto quem não for inscrito se inscreve aí deixa o joinha compartilha esse vídeo, é nóis, tamo junto